Vai! Agora! Para de ser mãe! Não é essa parte que você vai passar, é essa aqui ó, vem cá! Que é a fotografia! Parece o G! Agora ó, ó! Vai lá, hein! Dois pontos pra lá, vai! Desce! Vão na cabeça! Vem braga! Você é progresso? Vem cá! Não! Te ouvir!